oi unicórnias e oi unicórnias eu queria mandar um beijo para os unicórnias de plantão que moram aqui no meu coração e gente queria mostrar minha intro nova né que eu coloquei marcela porque o nome da minha amiga marcela e também eu e também eu também queria agradecer 138 visualizações em um só vídeo muito obrigada unicórnios e unicórnias um beijo tchau unicórnias e e unicórnias desculpa o som tá